11 horas e 6 minutos, a você que nos acompanha ao vivo na capital e no interior, obrigado pela sua audiência. A você que nos acompanha pela internet, está na hora do Rei da Selva Combat 4, solta a vinheta, Cristiano! Rei da Selva Combat 4 Meu amigo, não está fácil não, hoje nós vamos conhecer mais um card, mais uma luta, mais dois lutadores que se enfrentam em mais uma edição do Rei da Selva Combat 4. E você sabe com exclusividade aqui na tela da TV em Tempo, todos os detalhes sobre a expectativa, a preparação dos lutadores, quem são esses guerreiros que vão se enfrentar na quadra da Aparecida no dia 29. Nós vamos começar desse lado aqui, seu Carlinhos, que vem comigo na câmera robô conhecer o Ramon Flecha. Seja muito bem-vindo, Ramon, bom dia! Obrigado, bom dia! Tudo bem? Como é que está a preparação e a expectativa principalmente, né? A preparação está ótima, a gente fez um trabalho legal, intensifiquei o treino de Jiu-Jitsu, de luta olímpica, Muay Thai e a expectativa é a mesma de sempre. Estou muito feliz de poder estar lutando o Rei da Selva e dia 29 a gente vai fazer uma boa luta lá para o pessoal. Bacana, bacana, Ramon. Ramon, me dá um minuto, eu já vou, daqui a pouco a gente vai acompanhar um vídeo que mostra a tua preparação, mas antes eu queria falar com você que está aí do outro lado. Você que está em casa nesse momento, acompanhando o Rei da Selva, deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção, eu tenho aqui dois ingressos, dois ingressos. Mas eu vou preparar o seu Carlinhos já já e só vai ganhar um ingresso quem mandar uma foto para o nosso WhatsApp, o seu Carlinhos vai fazer pose aqui, viu? A encarada você vai fazer aí do outro lado, você vai encarar o seu Carlinhos do outro lado por esse par de ingressos. A melhor foto encarando o seu Carlinhos na televisão, ou seja, você vai tirar a foto na televisão, o seu Carlinhos de um lado e você do outro. A melhor foto vai levar o par de ingressos para casa, tá feito? Então se prepare, não é agora não, se prepare. São 11h08, agora sim diretor, coloca aqui na tela para eu e o Ramon, flecha, assistimos a preparação de mais um lutador. Solta aí! Estou treinando duas vezes por dia, Jiu Jitsu, Muay Thai, Luta Olímpica. E estou bem, estou me sentindo bem, estou treinando forte com meus parceiros de treino aí, a galera muito boa. E dia 29, vamos estar preparado aí para lutar bem. Espero que a gente esteja preparado para a gente proporcionar uma boa luta para o pessoal e que vença o melhor. É um grande evento, é um dos maiores do norte. Eu agradeço muito a oportunidade de estar lutando no Rio da Selva, recebi o convite aí. E espero lutar bem, porque eu sei que é um evento bem popular aqui em Manaus, no Brasil. Vou estar lá lutando, vou dar o máximo de mim, dar a minha vida mesmo, dar o sangue. E espero a torcida de todos aí, para mim, sair com a vitória. E para o Elcio, que ele esteja treinando, tenho um respeito grande por ele. Mas dia 29, a gente vai lá dar um show lá para a galera. E para a semana, ele vem desenvolvendo a técnica de defesa de queda. Ele sabe que o mudinho é bom de entrada, então a gente está fazendo esse trabalho em cima dessa situação aí. Eu acredito que o Ramon vai fazer uma boa luta. O evento está crescendo, inclusive eu já tive a oportunidade de lutar, na primeira edição. E eu sei que está crescendo muito e é um dos melhores que tem aqui no norte. Muito bom, esse foi o Ramon Flash aqui na preparação. Eu não faço ideia, não faço ideia, mas assim, eu acho que o coração do lutador, principalmente do estreante, deve ficar ali naquela angústia da estreia, de entrar no autógono, de fazer uma boa luta, principalmente por se tratar de uma luta de estreia, não? É uma estreia no evento. Eu já fiz algumas lutas em outros eventos aí, mas é uma responsabilidade grande. Eu vou estar com um atleta que é duro, já tem o nome. Quando eu comecei a treinar, ele já lutava. E é uma honra estar lutando com ele, porque eu vim desde 14 anos de idade treinando e hoje eu poder lutar com um cara que eu via lutando por aí, vai ser maravilhoso. Existe o respeito, claro. A emoção que você disse que é fana. Eu imagino que seja bem complicado isso, mas ao mesmo tempo interessante, né? Ter a possibilidade de lutar contra um ídolo, contra alguém que você viu ali lutar desde muito cedo, que te inspirou, inclusive, não? Isso. Eu comecei a treinar com 14 anos, agora eu fiz 22, eu já acompanhei a barra de luta dele. E é um cara duro, eu tenho respeito, mas dia 29 a gente vai lutar, a gente vai fazer um lutão. Vai sair na mão mesmo, não tem essa não. Bacana, Ramon. Olha só, o adversário do Ramon é o Elderson Leão, o filhão. Mostra aí na outra câmera pra mim o Elderson Leão, que já tá ali com o Sammy Dias. O pessoal tá aqui. Rapaz, que bacana esse respeito, viu, que existe no mundo das lutas. Eu pedi pra mostrar rapidinho, porque agora eu vou fazer aquela coisa que eu falei pra você aí do outro lado. Meu amigo, tá valendo um par de ingressos. Um par de ingressos não é brincadeira não, seu Carlinhos. Não tem aquela marca ali do Rei da Selva lá no videoall? Aí tu me acompanha bem aqui, Carlinhos. E tu vai pra lá, entendeu? Tu me acompanha aqui pra essa câmera que a gente vai fazer assim, ó, Carlinhos. Que aqui no programa agora é desse jeito. Vai lá, Carlinhos. Vai lá, corre lá. Corre lá. Isso, Carlinhos. Carlinhos, você de casa, já se prepara aí. Pode encarar, Carlinhos. Vai lá. Aqui na câmera, olhando pra câmera. Aí, ó. Você de casa, tá na hora, meu amigo. Tire a sua fotografia. Encarando o seu Carlinhos no Rei da Selva número 4, porque ela tá valendo um par de ingressos. Esse aí é o seu Carlinhos, a sua oportunidade também de conseguir um dos lugares desse grande evento de luta aqui da nossa região. E o seu Carlinhos leva a sério, rapaz. Que cara feia é essa, hein, seu Carlinhos? Quero ver você encarar o filhão, mas não encara mesmo. Volta pro teu lugar que é, Carlinhos. Volta pro teu lugar que é, Carlinhos. É isso aí, seu Carlinhos. Tá chegando aqui o meu. Vem comigo, Carlinhos. Aqui do outro lado já está o Samy Dias e também o filhão. Samy, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez. Que bacana, né? Pra você ver que o pessoal de casa tá na expectativa, rapaz. O pessoal queria ver esses ingressos. Eu tô aqui feliz da vida que hoje você trouxe um par pra gente, né? Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Amaral. O evento, graças a Deus, tá chegando a reta final. Todos querendo, a galera pedindo. Então a gente também tá aqui pra ajudar a galera de casa e o pessoal que quiser participar. Tirar foto, correr rápido, né? Pra mandar que a galera tá aí em cima pedindo. Então a gente tá conseguindo fazer isso aí agora. Deixa eu falar uma coisa pra você que tá nos acompanhando aí em casa. Meu amigo, não esqueça de colocar o seu nome e o seu bairro. E principalmente o seu telefone na hora de enviar a sua fotografia. Porque aí sim a gente vai conseguir lhe localizar e lhe dar esse presentão em nome de toda a equipe da organização do Rei da Selva Combat 4. Nós estamos recebendo, além do Sami, o filhão que já está aqui com a gente e que tem uma preparação muito especial, meu amigo. A preparação dele é diferente. E o resultado dessa preparação a gente vai acompanhar juntos aqui na tela do Agora. Solta aí, diretor. Eu tô treinando os três horários. Eu não falto treino. Eu sei que isso é muito importante. Eu tenho as pessoas que me ajudam. Então eu tô treinando bem mais forte. É pra ficar bem melhor. E independente do local ou do grupo, eu tô aprendendo e adquirindo bastante experiências, coisas novas. E eu tenho certeza que Deus vai me ajudar. Eu não tô nem um pouco nervoso porque eu sou uma pessoa experiente. Eu tenho coragem. Então, dependendo do meu ensinamento, eu vou pra cima e eu agradeço a Deus por isso. O Rei da Selva, ele é um evento que tem uma boa responsabilidade. Então, ele pretende sempre estar lutando, independente da vez. A minha vontade, o meu sonho é que chegue logo o dia dessa luta. Porque eu sei que Deus é fiel e eu tô pronto pra luta. Faz um treino de jiu-jitsu. Faz a parte física dele na academia, que é assustada logo aqui abaixo do jiu-jitsu. E tá treinando muito forte, fazendo um treinamento funcional. Pra chegar lá no dia da luta, é ter mais resistência na luta, né? Que é o mais importante pra ele. O Rei da Selva é um evento aí que tá vindo, já tá na quarta edição. Tá mostrando que é um evento que veio pra ficar. E com certeza essa edição que vem aí vai ser de grande sucesso e de público, com certeza. Muito bacana. O Helderson Filhão, como você pode perceber, ele tem limitações especiais, principalmente quanto a fala e a audição. Ele é mudo e surdo, mas se comunica pela linguagem brasileira de sinais. E dessa maneira tem se tornado, Sam, na minha opinião, uma das legendas do MMA amazonense. Inspiração pra muito lutador que tá começando agora. Verdade, né? A gente agradece também o Helderson Filhão, por ele sempre aceitar o nosso convite, né? De ter deixado de participar de outros grandes eventos, por participar do nosso evento. É um atleta exemplar, não só pra nós, como organizador, mas como pra muitas atletas, muitas pessoas que ficam sedentáveis, deixam de fazer o esporte. E uma pessoa tá aí, tá indo pela segunda vez no evento, né? Se Deus quiser, vai fazer uma boa luta junto com o Ramon Flech. E dos dois que saíram vitoriosos, vai vir coisas boas pros dois. Que logo, logo mais, nas próximas edições, a gente vai tá dizendo o que vai acontecer com o campeão dessa luta. Bacana, bacana. Deixa eu te falar uma coisa, pessoal. Tá ligando aí, rapaz. Tá perguntando aí se ainda tem ingressos, como é que tá o preço dos ingressos. Sim, galera. Nós ainda temos ainda uma quantidade de ingressos, a cadeira normal, o valor de R$ 40,00. E a área VIP, R$ 70,00. Isso já nos valores de meia, tá? Os pontos de vendas, tá? Tá na Asia Fashion, do Amazonas Shopping. Na Amazonas Sport, na Constantino Nery. E na Academia SDC, tem cheque mate, na Castelo Branco, na Cachoeirinha. Nos cartazes, nos flyers, tem os números aí. Vocês podem ligar, procurar saber alguma informação. Nós estamos aqui pra atender praticamente a todos. E hoje tem dois ingressos. Isso, né? A produção hoje do evento aí, se tá sorteando dois eventos, amanhã, se Deus quiser, a gente vai ver a quantidade que vai ser liberada a mais também, pra gente tá aqui sorteando aqui pra galera. Muito bacana, você que tá em casa, mande logo a sua foto em frente à TV e participe dessa grande promoção. Tá valendo duas entradas muito bacanas pra você acompanhar ali, um de pertinho. Ver os lutadores que você tem acompanhado aqui durante esses dias, mais de perto. Até o fim do programa, você envia sua foto. Sabe que a internet é complicada aqui em Manaus, né? A pessoa já tirou, mas tá tentando enviar. Tente e não desista, meu amigo! Esse é o Rei da Selva Combat número 4. Obrigado ao Elderson Filhão mais uma vez aqui no programa. O Elderson sempre se mostrando aqui muito bem suscetível a essa coisa bacana que é o MMA e dando muito exemplo, como eu falei, uma legenda do MMA amazonense que hoje se encontra com um fã. É uma luta e tanto, diretor. Venham os dois aqui pro meio pra gente fazer a tradicional encarada. O Ramon Flecha, o Elderson Filhão. Na tela do Agora, edição de número 4. Este é o Rei da Selva Combat que você acompanha com exclusividade. Na tela do Agora 11h19. A gente volta já!